Olá telespectadores, dando continuidade ao conceito de doença, hoje a gente vai falar de algo que ocorre dentro da dependência química que é bastante comum, mas que também ao mesmo tempo que é comum algumas pessoas têm dificuldade de ter um entendimento. O que que ocorre? A dependência química é uma doença que afeta o indivíduo em todas as áreas da sua vida, inclusive nos seus relacionamentos e com isso o que acaba acontecendo? As pessoas que convivem diretamente com o dependente de álcool ou outras drogas acabam se tornando codependentes. Por que o termo codependentes? Porque acabam vivendo a sua vida por conta da dependência daquele indivíduo, na realidade acabam vivendo a sua vida em decorrência da vida, das situações que estão acontecendo com esse indivíduo que é portador de doença. Obviamente isso ocorre com as pessoas que estão ligadas mais diretamente ao dependente químico, no caso pai, mãe, cônjuge, irmãos, tia, tio, namorado, patrão, colega de trabalho, colega de trabalho, essas pessoas que convivem mais diretamente. É muito comum essas pessoas, ao invés de conseguirem efetivamente ajudar o dependente químico a buscar tratamento, a seguir dentro do tratamento, infelizmente, por mais boa vontade que tenham, é mais fácil essas pessoas protegerem a doença do indivíduo do que o próprio indivíduo. Do que que eu estou falando? A gente sabe muitas vezes que dentro de uma família, quando surge um problema de dependência química, é muito difícil, principalmente para os pais, para o pai e para a mãe, admitirem que tem um filho que está fazendo uso de substância, que está tendo problema, que se tornou um dependente. E aí o que a família faz? Num primeiro momento, esconde isso de si próprio e da sociedade como um todo. E fazendo com que isso fique na esfera do sigiloso. Fazendo com que a doença continue a se perpetuar. E não se dando por conta que a doença é progressiva. Se o indivíduo não parar de usar, ele só vai piorar. Então, a família começa muitas vezes a resolver os problemas que o dependente químico tem, tipo, pagar as suas contas, né? Dar desculpas pelas faltas ao trabalho, por não ir à escola, né? E assim por diante. E acaba, ao invés de ajudar o dependente químico, ajudando a sua doença. Os tratamentos hoje mais avançados de dependência química fazem trabalhos bem específicos com essa questão familiar. Porque, na realidade, os indivíduos acabam, principalmente pai e mãe, carregando uma sacola de culpa, né? Se questionando. Ah, o que foi que eu fiz de errado? Que o fulano é assim dependente e assim por diante. E, na realidade, a doença dependência química é de etiologia multifatorial. São múltiplos os fatores que levam o indivíduo a se tornar dependente de alguma substância ou de um grupo de substâncias. Então, na maioria das vezes, né? A família, por mais que muitas vezes tenha uma conduta que não seja mais adequada, é óbvio, por exemplo, que numa família onde se tem o consumo de substância como rotina, a tendência das pessoas que convivem ali fazendo o uso é maior. Mas, na maioria das vezes, a culpa não é de ninguém. É uma questão generalizada, né? De todo esse conceito de doença. Muito obrigado.